Pronto! Chegamos agora! Mais um programa do Loiro, diretamente pela TV Guarulhos, em todas as nossas redes sociais. Eu já estou aqui com ela, minha convidada de hoje para o café, que é a Jade Nagano. Seja bem-vindo ao Café com Loiro, Jade! O programa hoje está pra lá de especial. Nós vamos falar do Teleton 2018, a ACD. Você sabe como utilizar os serviços do Teleton? Os serviços da ACD, esse projeto social que tem arrecadado milhões para manter um trabalho para as crianças. E hoje, para isso, nós vamos bater um papo super agradável aqui com a Jade. Hoje eu vou sentar aqui no meu café. Jade, vamos tomar nosso café logo cedo pela manhã. Estou recebendo você aqui no Café com Loiro. Que satisfação, hein, Jade? Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Nós estivemos juntos no mês de maio, que foi o mês das mães. E aí, a gente trouxe o título. Amor vs. Amor. Uma história de superação. Mostra só um pedacinho, diretor, do que rolou neste programa especial do Dia das Mães. Muito, não é, Paty? Estou feliz aqui, viu, mãe? É muito amor, é muito amor. Também, hoje... Não chora, Paty. Segura, não chora. Não tem como, não se não se não acha. Vem cá, vem cá. A dona Marta escreveu para o nosso programa. Vou deixar você ficar perto dela e eu fico perto dela. Isso, ó. Você escreveu o nosso programa agora e com você, irmã. Vamos lá. Minha filha amada. Nessa noite eu estou homenageando você pelo Dia das Mães, assim como estou homenageando todas as mães que assistem e curtem o programa Segredos do Loiro, porque ser mãe é uma dádiva. E aí, né, Jade? Que coisa! O Fernando encantou todos os nossos telespectadores, a nossa equipe de produção. Foi um programa tão especial aquele dia, não foi? Foi. Foi lindíssimo. E a gente ficou, assim, feliz mesmo de conhecer a história do Fernando, porque desde então muitas coisas aí aconteceram, né? Como que está o Fernandinho hoje? Conta pra gente. Bom, o Fernando está ótimo, cresceu, está bem grandão, cabeludo. Eu falei que ia cortar o cabelo do Fernando, até hoje não cortou o cabelo do Fernando, né? É verdade, está devendo cortar o cabelo dele, viu, Fernando? Vai cortar. E graças a Deus e a ajuda do programa e de todos os telespectadores, a gente tem conseguido oferecer muitos tratamentos para o Fernando e ele tem evoluindo a cada dia, respondendo muito bem. Agora vamos começar com algumas novidades para o ano que vem também. Que legal! Sempre buscando a cura. Uma coisa interessante, você que está chegando agora no programa do loiro, nós estamos aqui nesse especial Teleton 2018, né? Que é um projeto, o projeto social do SBT, que faz a arrecadação, né, Jade? Em prol da AACD, que trata e cuida, né, de crianças e eu soube de uma coisa que eu fiquei bem surpreso, cuida também de adultos. Você sabia disso? Sim, eu sabia. Olha, eu não sabia disso, Jade, eu fiquei surpreso, eu achava que era só as criancinhas. O Fernando frequenta AACD tem mais de um ano já e a gente encontra com muitos adultos lá, é um projeto incrível AACD, é um mundo imenso de oportunidades. Ó, não vamos contar ainda, toda a gente vai contar já. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, mandar um beijo grande e você que ainda não acompanha as nossas redes sociais, entra lá no Instagram, Programa do Loiro e conheça a nossa página no Facebook. Mas eu quero agora fazer sabe o que, Jade? Já que nós estamos falando do Teleton, estamos falando da AACD, vamos mostrar um pouquinho, só um pedacinho, diretor, como foi essa coletiva de imprensa, lá no SBT, o Teleton 2018. Faz o corte, diretor. E aí eu falei assim pra minha produção, Regina, vamos convidar pro nosso café uma pessoa que tem propriedade pra falar. Porque nós sempre mostramos aqui no programa, ou já, de informação, pra quem nos assiste em casa, pra tá sabendo o que tá rolando, o que tá acontecendo, como conseguir algo ali que você necessita, seja relacionado à beleza, à saúde, ao bem-estar, moda. E aí, nada melhor do que trazer alguém que realmente tem propriedade pra falar. Se você não conhece a história do Fernandinho, nós vamos contar muito rápido pra vocês que o Fernandinho, hoje o Fernandinho tá com cinco já? Quatro anos. Quatro anos? Quatro anos e meio. Quem veio falando parece que tem anos, né? Quatro anos e meio, o Fernandinho que, infelizmente, sofreu, né, um afogamento, junto ali à família, na piscina, enquanto eles almoçavam, não foi isso? E que gerou sérias sequelas. O Fernandinho ficou internado durante muito tempo, ele já não respondia mais, né, aos sinais conectivos, como é? Fala. Cognitivos. Cognitivos. E aí, com isso, começou e iniciou uma batalha, uma luta pra trazer de volta o seu filhinho, uma vez em que a medicina tradicional já não acreditava mais. Isso. E aí, por meio disso, você precisou do apoio das pessoas, da família, da medicina, assim, da medicina alternativa, e aí você chegou até a AACD. Como você fez isso, Jade? Então, a AACD foi um sonho pra nós, né? A gente tinha muita expectativa de conseguir uma vaga lá, só que a gente sempre preocupado da condição dele de ir até lá, por conta de toda a situação que ele enfrenta, né, as dificuldades, as limitações. Então, era complicado o transporte, manter ele lá. Isso é uma coisa interessante. Todo mundo fala, né, o transporte. Porque não é como transportar eu, você, é um transporte especificado para acomodar, né, a necessidade ali da pessoa. E na época, disseram muito pra gente que a gente não iria conseguir a vaga porque o nosso filho tinha a trapeostomia, que é uma cânula, né, no pescoço pra poder respirar. E aí, passamos em consulta, foi quatro meses pra conseguir a vaga em definitivo lá, e quando, finalmente, eu peguei o RG da AACD dele na mão, foi uma emoção, uma vitória, né? Você vê que é importante, Jade, a gente falar da importância dos projetos sociais, porque, assim, o que acontece? O governo não tem meios de sustentabilidade para estas ações. Sim. Certo? Infelizmente. Infelizmente. Quando nós encontramos um projeto social legal, que vai abranger necessidade, né, que buscamos ali para os nossos, para os nossos familiares que necessitam de tratamento, a gente começa a encontrar dificuldade. Mas por quê? A demanda. É muito grande. É grande. E aí, por isso que vem a importância da conscientização financeira em doação para esses projetos. Sim. A AACD é o maior complexo da América Latina de pessoas, no tratamento de pessoas com alguma deficiência, e é incrível todos os equipamentos que tem lá, infraestrutura, profissionais de primeira linha, super capacitados, e realmente, como eles dizem, né, a gente fala que eles fazem milagre, mas o que eles fazem é trabalho. E trazer a vida de volta, né? E hoje, conta para a gente e para os nossos telespectadores, o que o Fernandinho faz lá na AACD. O Fernando, ele tem indicação para fono, para físio, para hidroterapia, que então na AACD ele faz a piscina, que é incrível também, e terapia ocupacional, algumas procedimentos cirúrgicos, eles também fazem, tem aplicação de Botox, e é tudo feito com muita responsabilidade, com muito carinho. Há mais de 90% dos atendimentos da AACD são oriundos dessas doações. Então, quem puder ajudar, porque realmente faz muita diferença na vida de cada um. pesquisamos, incansavelmente, tanto a cura quanto a prevenção. A reabilitação é nossa especialidade, mas é somente o início de uma longa jornada para a integração das pessoas com deficiência à sociedade. Hoje, o Teleton é responsável por 50% da arrecadação. E os outros 50% provém da colaboração dos familiares, provém da colaboração dos mantendedores, dos projetos. E aí, às vezes o pessoal me pergunta assim, será que se eu for na AACD, loirô, buscar o tratamento, vai ser 100% gratuito? Veja, existe a manutenção de equipamentos, de profissionais, de produtos, de medicamentos. E nem sempre eu soube ali que é 100%. Que existem alguns recursos que, às vezes, é necessário cobrir custos e gastos. Hoje, o Fernandinho paga alguma coisa para fazer o tratamento lá na AACD? Hoje o Fernando faz tratamento na AACD pelo plano de saúde, então é pelo modo particular, né? Mas alguns procedimentos são à parte, né? Mas a imensa maioria dos assistidos são pelo SUS e que vem, então, através de doações, né? E conseguem também ter acesso a essas terapias. Eu quero fazer mais um corte. Nós vamos para um intervalo rapidinho. E aí a gente volta aqui e vamos ver a segunda parte da coletiva de imprensa do Teleton. Tá gostoso, tá bonito esse programa. E a gente vai falar já do Fernandinho e mostrar um pouco mais de tudo que está acontecendo, para você ficar interagindo com a gente. Eu volto já. Ô, Jade, conta para mim, então, um pouquinho, para os nossos telespectadores, né? A história, como que ficou o Fernando, depois do programa do loiro. Nós estávamos ainda nos Segredos do Loiro, né? Na primeira temporada. E a gente fez aquele especial Dia das Mães. Como você se sentiu naquele dia, hein? Nossa. Descendo daquelas estadas. Uma princesa. Fez cabelo, fez maquiagem, fez unha. Foi. Você imaginava tudo aquilo que ia acontecer? Não. Foi uma surpresa, assim. Estava muito nervosa. Hoje já estou mais tranquila. Mas foi muito emocionante. E quando você viu a mãe, né? Sua mãe descendo ali das scans. Lindíssima também. Estava linda, né? Ela era a rainha, né? Era a rainha. Eu quero mandar um beijo para a Marta Nagano. Um beijo do loiro para você. Fez essa filhota linda aqui. Que tem esse compromisso. Conta, conta para a gente. Fernandinho, agora, depois do programa, rolou algumas coisas. A Keiko Nabashima, que foi uma grande parceira, né? Prometeu ali no programa um jantar especial para o Fernando. Rolou o jantar? Rolou o jantar. Foi um sucesso. Foi a pizza do bem. Ah, é verdade. A noite da pizza. Eu estive lá, viu? Sim. Na noite da pizza. Estive lá, cantando bingo. Cantando bingo. Vai vendo, gente. E a gente conseguiu arrecadar um bom dinheiro, tanto no programa, quanto depois, no jantar. E com esse dinheiro a gente conseguiu pagar uma máquina de ozônio para o Fernando. Olha, que legal, gente. Eu estou recebendo a surpresa junto com você, gente, porque eu estava nem sabendo. Ele faz um tratamento de hiperoxigenação, visto que o problema que ele teve foi de falta de oxigenação. Então a gente faz um protocolo com um médico especialista em hipóxia de hiperoxigenação e nos permitiu a compra dessa máquina, né, através do programa. E também a custear a fisioterapia respiratória que ele faz. Legal! Porque o Fernando ficou um ano e um mês respirando com a ajuda de aparelhos, né? Apesar de não ser um aparelho que fizesse a respiração, mas a tracheostomia era uma forma de garantir que ele conseguiria respirar. E agora já tem sete meses que ele conseguiu tirar a tracheostomia e finalmente ele respira totalmente por conta própria. E só que para garantir isso a gente precisou de uma fisioterapeuta que ajudasse a fazer esse projeto, né? E graças à pizza do bem a gente conseguiu pagar essa... Então, pera lá. Por meio do especial Dia das Mães, vocês conseguiram ali juntar e comprar a máquina de ozônio? De ozônio. De ozônio. Olha, e isso era uma necessidade para o Fernando fazer o tratamento, né? Eu me lembro que quando nós recebemos a listagem das necessidades do Fernando, ele precisava fazer, se eu não me engano, toda semana algumas sessões. Isso. Dez meses por semana. Por mês eram doze, não era isso? Isso. E essa era a dificuldade, transportar ele, né? Sim. Para poder fazer fora de casa. Então, comprar a máquina foi um desafio, assim, e a gente conseguiu graças ao programa. Ah, que legal. E a gente tem que agradecer aos nossos telespectadores, essas meninas lindas que colaboraram com a história do Fernando, né? E depois ainda continuou, repercutiu. Sim, aí veio a pizza. Aí veio a noite da pizza. A noite da pizza, que foi um sucesso também, aqui bem pertinho, aqui no Lago dos Patos. E também contou com mais de cento e cinquenta pessoas. A gente arrecadou ali, né? Na bilheteria, na entrada, o pessoal comia pizza. Isso. E fora isso, tivemos o bingo. O bingo. O bingo do bem, porque todo mundo também doou as coisas pro bingo. Mais de vinte empresas parceiras que nos ajudaram com os produtos pra serem bingados, né? O que levou a história do Fernando pra mais pessoas. E hoje a gente consegue, além de fazer o bem pro Fernando... Olha os passarinhos. Até os passarinhos tão cantando. Eita, Laia. Além de fazer o bem pro Fernando, ampliar a nossa rede do bem. Então a gente tem um grupo de mães, mães e pais, né? Não tirar os homens também, né? O mês deles, né? É um grupo de famílias onde as crianças têm algum tipo de lesão neurológica. E a gente tá conseguindo ajudar muitas pessoas também, graças à repercussão da história do Fernando. E ao programa e tantas outras pessoas. Olha, você que tá chegando agora... Eu deixei a Jade aqui finalizar, porque a emoção é tão grande de poder estar aqui com a Jade, contando mais uma vez a história do Fernando. Mostrando esse trabalho social tão bonito que a casa, o SBT e outras emissoras também têm em prol dessa corrente do bem, né? É um motivo de muita felicidade mesmo. E por esse motivo nós vamos fazer mais um corte aqui do café. Vamos diretamente pra coletiva de imprensa do Teleton 2018. Mostrar um pouquinho ali do que aconteceu. Eliana, o Celso, tem novidades. Tem a música Milhões de Amigos do Roberto Carlos. Tem uma sugestão do loiro aqui pra Eliana. Vamos lá ver o Teleton 2018. 21 anos fazendo bem e o programa do loiro vem conferir de pertinho. Aqui no SBT, no Sistema Brasileiro de Televisão, a vigésima primeira edição do Teleton 2018. Trazendo muita novidade e uma corrente do bem. E a gente vai conferir tudo de pertinho. Vamos dar um giro. Pronto. E o Louro ainda continua aqui nos bastidores do SBT, na coletiva de imprensa do Teleton 2018. A vigésima primeira edição desse projeto que arrecada milhões em prol da ACD. E nós viemos aqui conferir de pertinho. Já tem várias pessoas aqui. Os repórteres estão ansiosos. Olha só. Aqui no cantinho vai conversando. A gente tá fazendo os bastidores, porque bastidor é assim, entendeu? Bastidores começa assim, lacração total. A Lisa tá aqui comigo. E aí, Lisa? Ai, que delícia o Teleton, né? Teleton. Um projeto tão bonito desse. É maravilhoso, né? Você já fez sua doação, Lisa? Vou fazer. Eu gosto de fazer no dia. Não, mas agora tá fofoca, gente. Programa do louro. Ai, meu Deus do céu. Calma lá. A gente ama, porque a Dória deu entrevista pra lá e eu tô com saudade do café da manhã. Aquele café gostoso, né? Gostoso. Mostra aí, diretor. Mostra aí, a Lisa tomando café comigo. Na minha casa só tem pão com manteiga e café. Ah, isso não é verdade. Não é verdade, viu? Não, porque o café dele é muito chique, gente. Mas aquele café tá me engordando. Eu preciso parar de comer aquele café. Sai gorda de lá. Sai gorda? Sai, sai gorda. Um lugar lindo, maravilhoso. Seu carisma é incrível. Obrigado, obrigado. A gente tá fazendo aqui essa coletiva dos bastidores do Teleton 2018. O Teleton pra gente que trabalha no SBT é sempre um momento do ano de muita felicidade. Então, eu quero começar chamando as pessoas que vão concluir hoje essa entrevista. Primeiramente, o presidente voluntário da ACD, o Marcelo, que diz que tem nada. A madrinha do Teleton, a Mariana. Depois da madrinha, veio o madrinho, Celso de Conchor. A madrinha digital, Marisa Silva. E mesmo por esse institucional, eu acho que a gente vai conhecer essa entrevista que vai ser uma coisa que vai ter. Muito obrigado pela presença de todos E voltem comigo sempre Obrigado Bom dia a todos Eu sou o Renato Loiro Da TV Guarulhos, Programa do Loiro Eu quero primeiramente parabenizar A todo o elenco da Corrente do Bem Que a reforma hoje recebe Os meus amigos de trabalho de França E a minha pergunta é se eu comecei Desde esta herança deixada De ser madrinha do projeto Do Teleton Agora nós vemos A música do Roberto Em parceria a um milhão de amigos E você que foi Uma cantora intensadora Do mercado infantil E o Daniel, cantor de grande sucesso Ambos são madrinhos Padrinhos do Teleton Já pensaram em fazer Uma canção Os dois Que gravaram uma música Especialmente para o Teleton Ai que ideia ótima Arrasou Olha Loiro Você é Arrasou Vou falar com o Daniel Pode ser A gente nunca pensou nisso Não é Michael Mas pode ser Independentemente do Teleton em si Dos dias Que são exibidos As histórias Tudo a gente pode pensar Se eu vou falar com o Daniel Ai se surgir Você pode ter certeza Que é a ideia do Loiro Nós estamos aqui no Teleton A Corrente do Bem Fazendo essa campanha especial Junto com a Loira E com o Celso Aqui do ladinho Da imprensa Quero agradecer de verdade Porque é importantíssimo Vocês estarem aqui com a gente Nesse dia O Teleton vai ser nos dias 9 e 10 Teremos representantes da TV de vocês Todas as TVs estão participando Então vai ser sem dúvida Um Teleton extraordinário E a Manu vai vir também A Manuzinha não sei Por causa do horário Mas o Arthurzinho estará na plateia Vamos esperar essa novidade Você arrasou Loiro Vou dar um giro Fala da live pra gente Você falou que vai ter novidade Vai ter 8 lives Exatamente O assunto que tiver na TV Vai repetir nas lives Que a gente vai fazer no digital Então serão 8 lives Uma na sexta-feira E 7 no sábado E possivelmente Eu estarei em quase todas elas É isso mesmo E agora eu estou aqui Com a Loira Cristal Na coletiva de imprensa Do Teleton 2018 Já fez uma abertura linda Ali, falou Aí já passou a latinha Arrecadou bastante dinheiro, Lu? Sim, bastante E eu fiquei super feliz Você esse ano foi escolhida Pra representar todas as crianças No Teleton 2018 Conta aqui pro Tio Loiro Como que você está se sentindo E dividiu o palco, cara Com o Silvio Santos Sim Eu estou muito feliz Bate aqui na mão do Loiro Eeeh Teleton 2018 Grandes novidades Pra vocês que nos assistem Sabe o que nós vamos fazer agora, Lu? Vamos dar um giro Agora eu já estou aqui com ele Com o Edson Brito Da ACD Que falou ali Um pouquinho Na apresentação Deu informações Tão importantes E que agora, né Edson A gente precisa transmitir Um pouco mais desse conteúdo Do que está acontecendo Porque a ACD Ela Todos esses anos de Teleton Não só constrói Como também precisa manter Esse trabalho, né? Exatamente É isso aí Eu acho que o mais importante Esse ano Que a gente está Compartilhando aqui hoje Na coletiva do SBT É a importância E o engajamento De todos O desafio desse ano Era que nós pudéssemos criar Novos canais de doação Então isso Esse ano Nós conseguimos Através Principalmente Das redes sociais Então o que a gente tem Esse ano De grande novidade É que a doação Pode ser feita por WhatsApp Pode ser feita por PicPay Pode ser feita por QR Code Na TV Isso é bem legal Conta para o nosso Como que é esse lance Da doação por WhatsApp Porque até eu fiquei curioso agora Simples, simples Você vai simplesmente Cadastrar o número do telefone Na sua agenda Vai mandar Com a palavra A letra T Para esse número E você vai receber Todas as instruções Para a doação O que a gente queria Era facilitar Cada vez mais O acesso E a doação Porque como eu disse O telefone pré-pago No Brasil Não consegue fazer doação Informação importantíssima Uma vez mais de 70% É pré-pago Exatamente O pessoal até entra ali Achando assim Que vai conseguir Fazer Que vai descontar Do seu crédito Mas não é verdade Não consegue Não consegue Mas faça a sua doação Para o Teleton 2018 Porque esse grupo aqui Se reuniu especialmente Para trazer para vocês Esse conteúdo De informação Porque você aí de casa Também pode precisar Da ACD Não é mesmo? Exatamente Exatamente Hoje a gente faz Só para finalizar rapidinho Já 50% dos atendimentos Da ACD São de adultos Que acabam Infelizmente contraindo A deficiência física Através de um acidente Através de alguma coisa O que a gente chama De deficiência adquirida Hoje você tem Um grau elevado De acidentes Que acontecem No dia a dia Das grandes cidades Principalmente E que acaba A pessoa tendo Alguma lesão Que comprometa A mobilidade dela E acaba gerando A deficiência física As pessoas tem a percepção De que os 30 milhões Resolve o problema Da ACD Gente, não resolve O nosso gap De captação Que a minha A nossa área Precisa trazer Para o ano É de 60 milhões Então o Teleton Ele traz 50% Da necessidade De captação Da ACD Ajudar a ACD Não é apenas No Teleton Exatamente Não é apenas Uma vez por ano Mas sim Constantemente Gente Estar presente Saber das ações E fora da campanha Do Teleton Edson Quem quiser Ajudar a ACD Pode buscar Pelas plataformas Telefone E fazer sua colaboração Isso Essa é uma boa pergunta Porque a nossa ideia É de manter Esses canais ativos Durante o ano Ele não será Restrito apenas Ao Teleton E essa é uma boa dica Que você está dando Que as pessoas Podem buscar os canais Que a gente já Estamos implantando Agora no Teleton Para perpetuar A doação Durante o ano Também Viu só Eu vou aproveitar então E vou fazer sabe o que Vamos comigo Edson Vamos lá Vamos dar um giro Vamos dar um giro Ela é diretora de comunicação Mais uma vez Maísa Alves Diretamente do Teleton 2018 Ma hoje reuniu Um grande elenco De imprensa Para acompanhar Essa prévia Que promete ser Um grande sucesso Porque é uma meta Grande né Maísa 30 milhões Exatamente 30 milhões Não são 30 reais Mas a gente Tem muita fé Muita esperança Que nós vamos conseguir Atingir Como nós conseguimos No ano passado E queria agradecer Novamente Porque esse loiro Gente está fazendo sucesso Aqui no SBT Daqui a pouco O SBT vai trazer Viu Ai sim Que rico Você viu que o evento Foi maravilhoso Fiquei muito feliz Porque o ano passado Nós tivemos Na coletiva de lançamento Do Teleton Cerca de 120 119 Colegas da imprensa E hoje 190 Então significa Que a cada ano Que passa As pessoas estão Se engajando As pessoas estão Se sensibilizando Principalmente Por parte dos jornalistas Nossos amigos Blogueiros Influenciadores E isso ajuda A arrecadar E chegar A meta Agora Eu percebi Uma Que os grandes Influenciadores digitais Desde o ano passado Que foi lançada A plataforma Do Teleton Estão mais Estão cada vez Apoiando mais A causa Mas eu não diria Que Que é o maior Influenciador Não É mais para engajar Para divulgar A causa E aí veio a novidade Do Teleton Que é a doação Por meio do Whatsapp E no SBT E no SBT Mesmo Na televisão Nós vamos colocar No Caracteres Todas as formas De doação E uma das novidades É essa Que você pode Do próprio Whatsapp Do seu celular Você já dá lá Cinco reais Vinte reais Dez reais Não precisa nem Se desligar Do seu aparelho Então olha O Teleton 2018 Aqui no Sistema Brasileiro De televisão Reuniu Esse grande elenco Para a próxima Sexta-feira O Teleton Vai entrar no ar A partir de que horas? Dez e meia Vinte e duas e trinta Vinte e duas horas Dois de coração A gente quer agradecer O carinho E vamos fazer Sabe o que agora Maisa? Vamos dar um giro Então Olha O programa hoje Trouxe aqui No café A Jade Nagano Com compromisso E responsabilidade De falar Um pouquinho Da história Do Fernando Que esteve No programa Especial Dia das Mães Você pode Assistir o vídeo O programa Na íntegra No nosso canal Do Youtube Programa do Loi Tá lá Especial Dia das Mães Você vai ver A emoção Que a Jade teve Em receber O nosso programa E essa homenagem Que foi dedicada A todas as mães Do Brasil e do mundo Bom Eu gostaria muito De agradecer Mais uma vez Pelo convite Dizer pra você Se você tem um filho Com necessidades especiais Procure alternativas Procure a ACD Vale a pena Essa luta Pela reabilitação E quem quiser também Ajudar o Fernandinho Continua lá Força Fernando A página do Facebook E no Instagram E no Instagram E no Instagram também Isso Arroba Força Fernando No Facebook E no Instagram Ou Arroba Sobreviventes De Afogamento Também no Facebook Dá pra fazer a contribuição Com o Fernando Não tem valor O que sentir no coração Pode doar E se você quer conhecer Um pouco mais Da história do Fernandinho Você pode também Entrar lá Na página social Do Facebook dele Que a Jade Diariamente Toda semana Aposta O tratamento Do Fernando A recuperação dele Dia vez dia Venha descobrir Do que o amor é capaz Viu só? Esse café com loiro Foi especialmente feito A todas as mães Que precisam Da ACD Eu espero que a ACD Consiga concretizar O sonho De realizar O desejo e o sonho De muitos jovens De muitas crianças E muitos adultos Eu vou agradecendo Aqui o carinho Da sua audiência E quero convidar Você estar conosco No nosso próximo programa Na quinta Às 15h30 Aqui na TV Guarulhos No canal 3 da NET Um grande beijo E até semana que vem Forças Fernando